25 metros nas tampinhas, deixa eu ver, ventanil danada beleza, Henrique, fique à vontade deixa eu ver se dá para ver aqui, são 1, 2, 3, 4, 5, 5 tampinhas, 25 metros e tem um bônus lá para trás, mais ou menos 2 metros para trás chumbo RTX, vai lá, pode ir, qualquer uma, a que você for acertando, mira aberta em pé sem apoio eu vou nas da esquerda, só nesse vídeo, sou da esquerda vamos lá, mosquito está tomando conta aqui eu estou atirando por cima, você está percebendo? pegou um pouquinho para a direita vou voltar um pouquinho você está arrancando a tinta agora vai parceiro ai moleque estou pegando as técnicas com o meu amigo Manir que ensinou algumas técnicas e você me ensinou uma também que é a questão de levantar o ombro aqui né ó o Henrique é freguês o Henrique é freguês olha lá, acertou 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 o que moço? não está nem mexendo vai está lá mesmo né vou ganhar hein você sabe que chegar na terceira já é o o bônus da coisa né já fui segunda ó, ombrinho levantado dedinho aqui no meio para apoiar para não deixar ela virar a mão aqui acertei de raspão né Henrique de raspão não acertei ela que ela voou raspão né ela está lá pertinho Henrique arranquei arranquei tinta dela Henrique para quem fala que a gente não sabe atirar em pé sem apoio está lá, tampinha né hehehe é agora está ficando mais difícil né quanto mais a gente demora essa parte de ficar quebrando cano aqui vou deixar você atirar para você ganhar você viu você não quer ganhar não né ai ai quer não né nó o mosquito está me acabando aqui você está atirando baixo hein pegando baixo esse aqui agar agar agora ela está ruim pegou para o direito ventando demais né agora vai rapaz esse mosquito está acabando comigo Mais um está gravando aqui Estou atirando na aula, você percebeu? Eu acertei ela agora Esse chiadinho foi da tampa Foi Olha Agora vai Henrique Rapaz, está pegando alto, não está? Está Concentração, não é? Foi tirar onda, falar que nós era atirador de string Olha aí Agora foi hein Cadê ela? Sumiu Henrique acertou hein Morre Lá ele Agora eu ganho Rapaz, não é possível Você viu onde passou né? Não preciso nem falar Rapaz, o mutuco está acabando com o meu pé aqui Você acredita? Acredito Olha lá Henrique Vai Aê moleque Olha aquela lá no chão Henrique Vou acertar ela e tem aquela para trás dela Dois metros, uma mente tem um piquitiquinho Aê Henrique, para quem fala que nós não sabe tirar de springer Está tirando em qual? Como é que é deitado? É acertei de novo ela acertei só que ela esta mexida a redor desligou desligou? vai na outra pequenininha cadê ela? lá na frente uma ventania desce você esta tirando para cima eu né? meu redor acabou a bateria sem bateria tem bateria novinha ai acabou bora você Henrique quais? deixa eu pegar aquele outro celular ali pera ai ele falou que eu era freguês ganhei uma ventania dessa sabe o que aconteceu? seu jumbo estava variando meu reddote desligou simples assim eu vou mostrar para eles né? por isso que eu não estava atirando ó aqui ó ó ó agora voltou ó me deixou de mentiroso vou ganhar de ser vou ganhar de ser desligou depois que eu já tinha liquidado a fatura não ainda tem uma lá ainda rapaz eu passei o rodo você falou que três vezes que é música hahaha qual que não vai acertar? aqui é pequenininha então vai vai você faz se você acertou hein desligou de novo ó estava com 25 desligou de novo 27 metros e aqui é uma tampinha de catalisador de tinta ela é pequenininha bem menor que uma de refrigerante ela? ela é bem menor e ainda errou sabe porque que eu errei? acabei de gastar aquele chumbo velar cara e aí Lucas todos os tiros que eu estou rodando está raspando? aqui é um fio de cabelo você deixa eu dar um tiro com esse arreio aqui tá vai com uma peça tão baixa também agora vai ó sem ser na mira aberta sem ser voação é possível aí que você não vai acertar? acho que eu acertei ela acertou ela acertou ela vai lá ver se você está vendo ela estou ué acerto ela agora o mosquito está acabando comigo pressão aqui está no ela está lá ainda moça vai ela lá ó quase que eu acerto ela é que ela não acerta não é pequenininha demais depois você pega ela e atira o tamanho olha que é deitadinha de cá peraí cadê ela? peraí peraí cadê ela? Vai pra você ver, rapaz. Ela é muito pequena. Falei pra você, ué. Tampinha ganhou de nós, véi. Esse aqui não pra direita. Esse filme tá configurado. Cadê o chumbo que ela gosta? Bora no ar. O chumbo que ela gosta. Esse aqui. Ó, já acertei ela com a bima lá, ué. Acertou não, olha lá, é lá. Tá no mesmo lugarzinho. Êêêêê. Tá me tirando, véi. Rapaz, tamo o tuca cabando com meu pé aqui, véi. Caramba. Olha que ela tá deitada lá, ó. Pode tirar em pé sem apoio, meu amigo. Qual? O que é que eu acertei lá, ó? Eu vou. Ehehehe. Aaaaaaah. Ah! Acertou! Acertei! Uh! Mas também, ó, usei umas... Ah! Tirando a brisação a parte, ó! Pronto! Eu ganhei! Hum! Lá, ele! Ah! Ah! Assim, ó, quem vai passar? Yeah! Ah... Ah! 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 Obrigado.